Oi, preciosa linda! Tudo bem? Best! Seja bem-vindo a mais um vídeo, já se inscreve, deixa o like, eu tô muito feliz, cara! Eu tô feliz da minha vida, porque eu acabei de ver que a gente tá com 99 mil inscritos, quase chegando a 100 mil inscritos e eu não vejo a hora. Hoje, vamos de rotina? Tô meio descabelada, eu tô, Best, eu não vou negar, né? Que assim, não dá pra esconder muita coisa, não. Meu cabelo tá meio sem definição já aqui, ó, porque já tá na hora de lavar, né? Mas hoje é aniversário do Ney, sim, do papai lindão, papai lindão, hoje é aniversário dele e a minha petuca e vamos fazer uma coisa diferente hoje. Você sabe, Best, eu vou me maquiando aqui enquanto a gente conversa, entendeu? A minha pele tá ok, tá tudo ok, sabe? E hoje é aniversário do Ney e geralmente a gente sempre faz uma coisa meio que... Eu faço o bolo, né? Do aniversário dele e eu faço assim com todo mundo aqui em casa. Esse mês foi aniversário da minha mãe, dia 5 de maio, do Ney hoje, que é dia 9 aqui pra gente, né? Dia 9 de maio. E o da Clarice é no dia 30, né? E eu quero fazer a festinha dela. E acaba sendo que o foco acaba todo pra ela, que é criança, vai ficar feliz e a gente como pai e mãe quer ver nossos filhos felizes, né? Eu vou passar esse coisinho aqui, ó, que é da Shen, esse corretivo maravilhoso, tá bom? O link tá aqui embaixo no box de informação, temos cupom de desconto, vale a pena, é muito bom. Vou deixar o link da minha cor, tá? Que eu uso, mas se você não tiver o meu tom, tem outras cores, tá bom? E eu passo só aqui no cantinho. E aí, preciosa, eu sempre faço bolo. Só que não deu, preciosa, pra fazer. Não tinha leite, não tinha leite, não tinha recheio pra pôr no bolo. Eu queria fazer um doce de leite, né? Não me programei o suficiente pra ir no mercado comprar. Nem pra minha mãe, que eu queria fazer um bolinho também, não deu. Mas mesmo assim, é uma coisa que tá nos meus planos, né? Fazer alguma coisa pra minha mãe. Ela quer um bolo de... Ela quer um bolo de coco, como sempre. Porque ela ama tudo que tem coco. Então, Beste, não tinha nada aqui em casa, preciosa, você acredita? Sendo bem sincera com vocês. Pra poder fazer o bolo do Ney. Como Deus é muito bom, o Ney foi trabalhar no trabalho dele duas vezes. Ele entra de manhã, sai à tarde. Só que nesse dia, ele foi de manhã, saiu à tarde. E voltou depois seis horas da noite e saiu meia-noite. Porque o pessoal tava de atestado. E aí, o Ney foi lá pra poder fazer, pra cobrir, né? As pessoas, não ia dar conta. E o Ney foi. E o patrão dele sempre demora uns dias pra pagar. E dessa vez, ele pagou o Ney hoje. Aí, o Ney me ligou todo empolgado, falando assim... Amor, você ia fazer alguma coisa pra mim e tal? Aí, eu falei, ah, eu queria fazer um bolo, né? Aí, ele falou assim... Você não precisa ter esse trabalho. Olha, eu vou comprar um bolo da Sodier. Eu peguei o dinheiro da minha folga. Nossa, ele tava tão feliz que eu não quis falar pra ele assim... Não, não pega não, vamos fazer em casa e tal. Não. Falei, vai ser bom porque eu não vou precisar fazer. Porque cansa, minha filha. Eu gosto de fazer, mas cansa, vamos ser sincera, né? E também, ele gosta, ele queria fazer isso. Então, ele vai comprar um bolo da Sodier preciosa. Com o dinheiro que ele fez ontem da folga dele. E aí, vai ser diferente por isso. Outra coisa que eu gosto de fazer é a minha sobrancelha. Esse lápis aqui é da Shein também. Maravilha. Ó. Maravilha. Tem vários lápis. Você fica até tonta. Tem tanta coisa de sobrancelha que tem que você não sabe qual você pega. Eu não achei nada à prova d'água. Senão, eu pegaria alguma coisa à prova d'água. Mas, ó. É da Shein, ó. Shiglan. E aí, de um lado, ele tem essa... Esse pentezinho aqui que penteia bem. Do outro lado, ele tem o trenzinho aqui, ó. Que tem a pontinha bem fininha. Dá até pra você desenhar o pelo até, ó. Ele vai comprar bolo lá. Pronto. Vai ser ótimo. Só que o Gal foi pra escola. E, enquanto isso, a gente vai organizando a casa. Vai ser hoje assim. Vamos fazer. Cantar um parabéns, então, pro Ney. Né? E ele me ligou tão feliz. Cara, eu queria ter gravado a ligação dele falando pra vocês. Que eu fiquei feliz só dele estar feliz. Paz, ó. Seu paz. Fazer um arroz, preciosa. Pra gente poder comer comandinha. Preciosa, eu fiz lá o arroz. Olha só. Olha lá. Parabéns pra você. Fio, fio. Nesse tataquei. Olha o seu presente, ó. Ó. Tudo isso. Tá bom. Na noite eu pego. Tira essa mão. Dois. Olha. Olha, preciosa. Eu vou bem falar uma coisa pra você na sua cara, tá? Que se eu vou ser o presente dele, você vai ser o presente do seu marido. E daí que não é aniversário dele. Ele tá de parabéns. Ele merece. Né? E você, você, não, preciosa, não dá calma. Elas vêm pra pele, amiga. Eu me dei bem. Sim. Vamos combinar isso? A gente daqui e você daí, tá bom? Você e seu amorzinho, seu maridão aí, ó. É hoje. Não, você não inventa desculpa. Você não inventa desculpa. É lógico. Eu vou cobrar, né? Então, só se elas fizerem. Você vai falar pra... Comenta. Hoje tem. Hoje tem. Se não, o papai vai ficar sem presentes. Tudo isso. E tudo isso aí, pessoal. Tudo isso aí. O que foi, meu Deus do céu? O que foi? Tem suco. Tem suco. Eu vou fazer. Vou fazer, tá? Calma. Coisa de cada vez na minha cabeça. Eu vou colocar roupa pra lavar. Já tá anoitecendo. O Ney vai lá buscar o fulaninho. O meninei. O meninei que é o Gael. Na escola preciosa. Tá cheio de água aqui. Eu vou colocar umas roupas. Porque eu tirei roupa de cama. E aí, roupa de cama faz volume, né? Não falta aqui a roupa, ó. Vamos. E aí, roupa de cama. 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 polpa, polpa e polpa, preciosa, polpa, polpa de morango, preciosa. Então vamos lá. Preciosa, eu vou lavar a louça aqui e depois eu vou... Louça que já era pra estar lavada, né? Desde o meio-dia. Ai, eles estão me ajudando aqui, ó. Desde o meio-dia. Desde o meio-dia, por quê? A louça vai sujar agora. A louça vai sujar agora. Está distorcendo. A louça nem estava aqui meio-dia, Preciosa, graças a Deus. Mas sabe o que eu esqueci de falar pra vocês? O que? Que de manhã eu não consegui fazer nada, porque a Clarice que está ali, ela acordou, amanheceu vomitando. A gente está tentando desvendar, de onde que está havendo esses vômitos repentina? Porque é incrível, né, amor? É só de madrugada e de manhã, perto do amanhecer. E depois a criança fica normal, não tem febre, não tem nada. Simplesmente começa a vomitar e acaba. Ai, a gente estava pensando que podia ser a água, né? A água, o filtro, né? Eu não sei, a gente estava só... Primeiro eu pensei que fosse os brócolis. Ai eu pensei... Ai eles não comeram o brócolis. E vomitaram ainda, depois de vários dias, eu falei, pronto. Pode ser a água. O filtro, não sei. Porque o filtro tem que trocar. E aí a Clarice passando mal de remédio, ela dormiu. Enfim, eu vou lavar aqui a louça e... Depois a gente vai cantar um parabéns pra ele, que o Ney acabou de voltar de pegar o gaiô e pra ela pegar o bolo já, velho. Daqui a pouco eu mostro o bolo pra vocês. Você viu? Eu não vi do que que é. Oi, meu amor. O gaiô chegou pelo cara do Michael Jackson, né? Se eu não me engano, é Sophie. Ah, eu acho que eu já li, mas eu não lembro do que que é. É tipo, tem creme, tem leite condensado, demorando. Ai, que delícia. É que não tinha de leite ninho, aí eu... Qual é o seu favorito? Não tem muito doce de leite? O que você gosta de doce de leite? Ah, ela é baba de moça, né? Ah, não tinha? Não, não, não. Não pensou em pegar? Não, porque nem todo mundo gosta de leite. Oxe, todo mundo gosta aqui. Tá doido, né? Não, mas aí o Luiz pegou no... Bom da sua dia, minha filha. Qualquer um aqui é bem-vindo. Não sei nem essa não. Eu quis pegar esse aí. Eu perguntei pra ela, o que que tem mais aí de morango e tal? Ela falou que esse aí tem um creme e não sei se é um leite condensado ou rosa. É alguma coisa assim. E aí, ela falou que dá uma quebrada. Eu falei, mas não é enjoativo. Não, ela falou, né? O creme dá uma quebrada assim e tal. É, né? E... Eu vou levar pra experimentar. Eu acho que tava bonito esse nome. Eu tava pensando quando a minha filha, quando eu era criança, né? Um dos meus nomes famãs, Sophie. Ah, é Sofia. Eu entendi Sofia. Ele lembra um... Deixa eu ver se tem o meio dele. Aqui, ó. Eita, lasqueira, doida. Olha isso. Nossa. Aí, ó. Eu comprei porque você ia gostar também, ó. Ai, amor, o aniversário é seu. Mas você não ia gostar, não? Um, qualquer um. Não, desse o rosinho aí, não veio? Aham. Mas aí eu pensei, ah, ele vai pegar... Olha lá. O rosinho, ó. Não, eu peguei assim, porque a gente não tá comendo esse. É. Isso aqui é maravilhosa, né, Beth? Nossa. Nossa, que cheiro. Cheiro do quê? Cheiro bom aí. Ah, é. Tá juntando todos os cheiros, assim. Virou um cheiro só, assim, tá? Tá me lembrando as comidas lá de baixo. Uhum. Tem uma... Eu até pedi pra cozinheira lá um molho de alho lá que vai na picanha. Aí eles botam... Sabe aquelas coisinhas de ferro assim que fica assando na hora? Aí ela... Aí... Não tô falando assim, não, Beth. Aí eles pegam esse molho de alho, passam na picanha e botam lá pra fritar. Ah, eu faço mal pro cheiro. Eu estava feliz da vida lavando a louça e conversando com o Ney quando foi requisitado no banheiro, preciosa. As meninas chamaram ele, né? E aí eu tava lá enxaguando a louça. Quando de repente puxou a toalha que tava embaixo do meu celular, onde eu tava apoiando pra me gravar. Olha a cláfete. Meu celular foi puxado. Quebrou. Quebrou. Chachada, preciosa. Minha câmera quebrou. Meu celular agora. Terminei de lavar a louça. Aí tá o contrário. Entendeu o celular? Vocês não vão entender o que eu quero dizer, mas é tipo, tá o contrário. A câmera, ela vira, né? Essa mão aqui que eu tô mexendo, ela é a minha mão esquerda. Essa é a minha mão esquerda. Ela tá do lado direito. Então eu tenho que mexer o celular ao contrário. Aí eu perco o ritmo, entendeu? Ó, eu quero mostrar a pia. Eu tenho que fazer uma manobra aqui. Eu não sei como que eu mostro a pia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A pia preciosa. Tem um pouquinho de louça ali, mas já tá lavada. Limpei aqui o fogo também. Aí o Ney vai dar um banho nas crianças. E eu tô estressadíssima, mas dá pra usar. Tanto de roupa que eu preciso dobrar. Eu ia dobrar agora, mas eu não vou dobrar. Porque até eu dobrar, Beste, daqui, Nossa Senhora, fica super tarde. Então eu acabei de passar o plano ali, ó, no chão. Então eu vou pôr essa mala lá, vou terminar de organizar aqui o quarto. Ai, até desanimei um pouquinho pra gravar. Luta atrás de luta. Isso é doido, nossa. Às vezes dá uma canseira, mas daqui a pouco a gente recupera, né? Só a fase. A gente sempre se vira. Sempre dá pra dar um jeito, né? Tipo aqui a câmera de trás tá funcionando. Tá normal, entendeu? Assim. Aí eu teria que me gravar assim, ó. Só que aí eu não consigo ver se tá pegando. Tá. E é isso. Bora, né, preciosa? Bora. Que aqui a gente não para nem por nada. Só matando mesmo aqui, minha filha. Tem que ser assim. Senão, mano, a gente se desespera. É porque o Ney tava falando pra mim. Ai, amor, você vai ficar com raiva? Porque eu tô limpando e não tava nem mostrando, né? Aí ele falou, você vai ficar com raiva, né? Às vezes vai ficar assim por causa disso. Falei, meu, eu vou ficar. Porque eu tô. Não tem como evitar. É porque uma hora a televisão, aí o micro-ondas, aí a geladeira tá vazando. Aí, sabe? Junta tudo. Você fala, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer pra chorar. Ai, ai, ai. Vou arrumar aqui a cama. E antes que alguém fale assim. Não, você é cristal, mas você reclama demais. Não é reclamação, não. Eu tô relatando os fatos. Eu tô relatando os fatos. Eu não tô reclamando, não, preciosa. É, porque muita gente fala assim. Não, mas... Ai, não, mas por quê? É, porque tá acontecendo. Eu só tô mostrando a realidade, entendeu? Porque é isso que tá acontecendo. Eu não tô, tipo, reclamando. Tipo, ai, meu Deus, coitada de mim. Não, acontece. Fazer o quê? É a vida, né? Eu tô com a minha filha, tô super acostumada. Cheiro de letra, me vire. Que eu sei que mesmo nessas situações, assim, Deus nunca abandonou a nossa família, a nossa casa, nossas coisas. E ficar frustrada, às vezes, e essas coisas ruins acontecerem no nosso dia a dia, faz parte. A gente tem que entender que a vida não é como a gente quer, né? Não tem como a gente desenhar a nossa vida. Mas tem como a gente continuar buscando sempre o melhor pra gente. Independente do que aconteça, é só a gente não parar e continuar querendo o bem e desejando o bem pro próximo. E esse cabelo bonito. Papai tá fazendo creme no cabelo. Eu não passo nada não, vida. Papai deu banho nelas, preciosa. Pô, meu lindão aqui, ó. E aí, tá? Não tem muito, não. Ah, esse da olhinha, você é sempre lindo, meu amor. Aí, volta só o delas. O delas, acho que o papai não vai querer arriscar, não. É, eu tô arrumando dois, você arrumou dois. Ah, 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 ah. Eu dei bem no meu quadro. Preciosa. Olha o que o papai comprou. Pra ser o nosso salgado. Nosso salgado. É, esfirra. Só que eu já dei pra Jade e pras meninas, porque elas... Ah, criança, né? E o Gal não tinha chegado ainda quando a pizza chegou, porque o Ney pediu lá. E aí, eles entregaram aqui, enquanto o Ney foi lá pegar o bolo. Porque era tudo longe uma coisa da outra. Ele pegou pouquinha. Pegou, acho que... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Foram seis. Preciosa só. E essa daqui foi a Jade, que comeu só o recheio e não comeu o restante. E as meninas comeram, né? Eu vou colocar também aqui na mesa. E olha só o bolo. Vou pegar aqui na geladeira, que eu guardei. O papai comprou o bolo, ó. O papai comprou o bolo e um refri, olha. Olha que coisa linda, veste. O bolo tá aqui. Aí ele pegou também velhinhas. Olha que sem vergonha. Ó. Tudo dá seu dinheiro. 33 chegou! O 33 chegou! Olha. Ele pegou, acho que não tinha verde. Deixa eu pegar do verde. Ele pegou esses daqui, ó. Ah, vai ficar lindo. Vai ser lindo. Bora, veste. Bora lá que eu não posso desanimar não, né? E aí eu vou abrir... Deixa eu abrir o bolo pra mostrar pra vocês. Olha. Ai, tá fechado com fita. Eita coisa linda! Ó, tem um aqui. Não vou nem comer, porque ele que decide o primeiro pedaço, né? Dá pra todo mundo comer um pedacinho. Eita, tá derretendo, olha. E olha o que eu coloquei na geladeira ali no máximo. Nossa, derreteu bastante. Coloquei a geladeira no máximo ali. Eita, tá derretendo. Olha o que eu achei precioso. Olha, acho que a câmera tá forte. Nossa, eu queria tantinho, mas chegou lá. Mas olha. Do Palmeiras. Ô, Jade, dá licença, filha. Vou pra casa com a Jade e vai acabar. Preciosa. Cadê o dela? Pega o seu, filha. Olha o que eu achei aqui, preciosa. Umas coisinhas. Aqui, filha, o seu. Vou encher aqui aproveitando. Só pra deixar mais bonitinho. Acho que eu vou usar um pratinho, né? Descaitável. Só não tô achando colherzinha verdinha. Vou ver se eu encontro. Ah, tem uma bola de futebol, olha. Não, Jade. Desce da mesa, vai. Ah, deixa eu falar, rapaz. Olha. Ah, esse daqui não tá funcionando. Ah, tá funcionando. Afinal, eu vou ver se eu... Se eu puder lay down beside you... Ah, ah, ah. Ah, ah. Me, descer o óbvio. Ah, ah, ah. Ainda assim, ó. Me, descer o óbvio. Ah, são chatas. Olha lá a preciosa, quem quer sofrer a velhinha. Ai que coisas lindas. É só o filho, mamãe. É só o filho. Papai, papai. Êêêêê. Vamos gente, a sofrer esse negócio logo. Não, não. Ela e a velhinha. Êêêêêê. Papai quer sobrar de novo. Ela não deixa a neite. Ela quer sobrar o esquina. Ela não tratou de novo. Eu falo. Eu falo. Não, Jair! Caíêêêêêê. Jair, jair! Alguém não assuprou? Ame, ele já assuprou. Ame, ele já assuprou. Ame, ele já assuprou. Vai papai, é para você assuprar. É melhor levantar o bolo. É melhor levantar o bolo Gente, deixa o papai, gente É dele Para, grande graça Vai, papai Vai Vai, papai Ai, pronto Não dá pra louca, que até a vela acabar, velho Ai Paria, beijo, papai Eu também Eu também Aê Tá, um tal de assopra a vela aqui, eu vou te falar, viu Mãe, fica do meu lado Ô, meu amor, eu tô aqui de seu lado E assim foi o aniversário do Ney, precioso, o dia da festinha dele No dia anterior o Ney trabalhou duas vezes, né, no mesmo trabalho Ele foi trabalhar de manhã, no horário normal Voltou pra casa E duas horas depois ele entrou de novo e saiu meia-noite daquele dia, né Mas graças a Deus ele foi, né, porque foi assim que ele recebeu a folga dele Que ele comprou o bolinho da Sodier pra ele, que ele tanto queria Gente, toda festa ele fica Ai, se eu pudesse eu pegava um bolinho lá na Sodier Se eu pudesse eu pegava um bolinho na Sodier Porque além de ser uma delícia É muito mais fácil, né E comprar o que você gosta, né O que você já gosta mesmo A sua preferência do jeito que você quer É muito bom, né, poder fazer isso Mas mesmo assim não desse pra fazer nada A gente ia dar um jeito de se divertir De fazer alguma coisa acontecer Porque você sabe que eu sempre fiz o bolo em casa Só que aí eu entrei aqui no mercado E não consigo sair de casa, preciosa Tá uma loucura Eu fico com as crianças, não dá pra sair Aí pra sair é um trabalho Porque o mercado ali na esquina E aí eu preciso trocar todo mundo Aí eu preciso arrumar Aí não sei o que Aí meu Deus do céu Aí às vezes a Jorge tá dormindo Aí tem que deixar ela Aí eu não consigo Aí tem gente nova aqui, né Na vizinhança Mas aí, gente, é uma loucura Eu não consigo sair de casa Eu quero muitas vezes fazer algumas coisas E não consigo Não consigo E aí eu teria que sair pra ir no mercado Pra comprar os ingredientes Porque aqui em casa também não tinha os ingredientes Pra fazer o bolo, né Do Ney Mas é isso Sabe, preciosa? O importante É que deu tudo certo Que a gente conseguiu comemorar E não tem coisa mais maravilhosa na vida Do que ter motivos pra comemorar Eu sou a doida das festas Gosto de, mesmo que dá trabalho Gosto de fazer Porque na hora é cansativa Mas depois dá um calorzinho assim no peito Uma sensação de dever cumprido Que é muito bom, né Porque tudo cansa E quando a gente quer comemorar as coisas boas E tudo mais A gente tem que se esforçar E eu gosto muito E eu sou muito grata a Deus Por poder ter um marido maravilhoso Uma família maravilhosa e abençoada Meu celular quebrou, sim Mas você viu a hora que o Ney Puxou, assim, atuado O celular voou Meu bichinho Meu bichinho Mas deu tudo certo Porque, assim, não tá funcionando Pra eu conseguir gravar Eu tenho que ficar segurando a câmera E mesmo assim eu tô contrária Eu não tô onde eu tô, entendeu Tipo assim É como eu posso explicar É como se eu estivesse me olhando no espelho Mas é pior ainda do que o espelho É muito torta, entendeu Mas dá pra gravar Enquanto dá, minha filha, a gente continua Não é aí reclamação, entendeu Não é a realidade É o que aconteceu, entendeu É a minha rotina Isso quebrou Paciência De qualquer jeito Eu ia dar um jeito Porque eu sou dessas, preciosa Eu sempre tento dar um jeito O importante É a gente não parar Continuar, né É isso, preciosa Obrigada por estar aqui Você é um dos motivos da minha vida Um dos meus presentes de Deus Né Além da minha família Dos meus filhos Não tem riqueza maior Do que isso Do que a nossa família Não é mesmo Eu posso ser multimilionária Bilionária Trilhardária Mas pra mim Riqueza mesmo É quando eu saio com esses bichinhos Tudinho na rua Assim Todo mundo fica olhando Tudo minha As crilhas Sim, é a minha família Nada compra Não tem preço Tem motivo pra comemorar Não importa como Você vai comemorar Da forma mais simples que for O importante é que você Tá ali meio que agradecendo Sabe É uma forma de agradecimento A universo A Deus Sabe Que Tá tudo certo Tá tudo bem Tá tudo bem Vai dar tudo certo Sempre dá tudo certo Tá tudo bem Um beijo Amo você Precioso Até o próximo vídeo Sua linda Maravilhosa Meu presente de Deus Tchau 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 Tchau